Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, essa é a segunda parte da entrevista com Bernadette Lira. Vocês se lembram de que na semana passada nós tivemos um programa de 25 minutos no qual nós conversamos sobre alguns livros de Bernadette, sobre a visão dela sobre o conto, a visão dela sobre o romance, o trabalho dela com o cinema. Aliás, o trabalho dela com o cinema foi o que fechou justamente o primeiro programa. Lembrando que Vitrine Literária com o Francisco Grijó está disponível no Spotify, no YouTube, na página de vídeo do Folha Vitória, aqui pela TV Vitória. Então eu vou dar continuidade a partir do meu questionamento com Bernadette. Bernadette que é doutora em cinema pela USP, doutora em cinema pela Sorbonne, ou seja, Bernadette tem uma autoridade para falar sobre cinema, porque é professora de cinema também. Mas o programa é sobre literatura. Isso quer dizer, eu vou falar de literatura e de cinema porque são artes que se comunicam. E o que eu havia dito na primeira parte da entrevista, de que há um livro de Bernadette chamado O Jardim das Delícias, que é um livro tremendamente cinematográfico. Há, por exemplo, um conto cujo título eu acabei de esquecer, mas é um conto no qual as coisas se invertem. Um pai chega em casa cantando porque foi despedido, o cachorro pensa, a mãe... Ou seja, é também cinematográfico, é dramático no sentido de que ele trabalha a ação, trabalha a questão teatral. Há um conto chamado Lobos Essenciais, que eu acho uma obra-prima, mas todos eles, pelo menos na minha leitura, têm uma ligação muito forte com o cinema. Então, a gente continua a partir daí. Aí você me falou, Bernadette, que o cinema está na sua vida antes da literatura. Mas você pegou toda a... A teoria cinematográfica não atrapalha você? Ao invés de ajudar você na confecção do texto, ela não tolhe, ela não limita você? Não, por quê? Aquilo que a gente disse na vez passada, sobre o cinema estar muito na minha vida, faz parte, é um desses tijolinhos que me constroem. Eu sou feita de pedacinhos, de fragmentos, de fragmentos de minhas lembranças, das minhas memórias, fragmentos de mim mesma, da minha vida, da minha vida. Como disse o Oswaldo de Andrade, sete vezes partida, muitas vezes partida, minha vida. Mas a teoria não me atrapalha, porque, na verdade, não sei, eu sou muito de contar histórias, Grijó. Curtas. Curtas, porque é por causa dessa ideia de fragmentação que eu tenho. Porque eu penso assim, a respeito do cinema, é uma arte maravilhosa, é aquilo que traz vida, como eu já falei da vez passada com você, traz não, encena a vida. A fotografia, por mais maravilhosa que seja, ela é fixa, né? Ela tem vida dentro dela, mas ela congela. O Roland Barthes dizia que a fotografia se aproxima da morte, né? Porque aquela cena não vai se repetir. Interessante, porque o cinema se faz em tese com a fotografia. É, sem fotografia não tem sentido. Então, ou seja, a morte que gera vida, né? É, é boa, boa a sua colocação. Agora, além do cinema, Bernadette, existe a história. A história. E você é uma apaixonada por Constituição da Barra, mas você é uma apaixonada também pelo Espírito Santo. E como? Você escreveu um livro intitulado A Capitoa, que é o Espírito Santo, que é a figura da mulher. Você fala um pouco desse livro pra gente? Falo. É a segunda edição, a capa não é da primeira. Pra quem está vendo aí, ó, A Capitoa, pra quem está nos vendo, né? Segunda edição. A Capitoa, depois Bernadette vai falar onde a gente pode encontrar os livros dela. Tem cidade. Isso é o mais difícil. Fique ligado, porque a gente vai falar disso aí. Mas a Capitoa trata da vida de uma mulher mais do que da vida de dona Luísa Grimaldi, Grinalda Grinaldi, que é a terceira donatária da Capitania do Espírito Santo, com três sobrenomes, porque eu não encontrei nas minhas pesquisas históricas pra fazer. Eu levei quatro anos pesquisando pra fazer um livrinho desse tamanho. A Capitoa era como os índios, os juízes, os meirinhos, os padres, chamavam dona Luísa, que alguns dizem que é Grimaldi, outros que é Grinalda, outros que é Grinaldi. O sobrenome varia por causa da época. Ela é de 1500 e lá vai pancada. Ela veio pra aqui com o marido, o segundo donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coitinho, filho, não era o velhão. Não era o velhão. Velhão foi o primeiro, né? Era o filho, porque os filhos legítimos dele não queriam vir pra cá. E aí ele veio, ele era o filho da amante do pai, que o pai trouxe a amante, porque a mulher dele também não quis vir pra cá. Uma insurreição familiar. Uma insurreição. O Espírito Santo já nasceu assim. Maravilha, né? O nosso estado é maravilhoso. Olha, Grinaldi, eu sou apaixonada mesmo pelo Espírito Santo. Eu, quando eu morava em São Paulo, né? Agora que eu tô pousada em Vitória. Se vou sair, não sei, mas eu tô mais quieta aqui um pouco. É a idade, o tempo, o cansaço. Então, Vitória é meu abrigo. É meu cais. É o cais da minha vida, sete vezes partida. Na verdade, quando o avião passava por cima do Rio Itabapuana, eu, ah, o Rio Itabapuana, gente, estão entrando no Espírito Santo. Eu me dava conta que, de vez em quando, eu fazia essa cena dentro do avião. Todo mundo olhava espantado. Aquela senhora ali estava quietinha. De repente, ela, ah, o Rio Itabapuana. Como se o Rio Itabapuana. Porque era, como batia meu coração quando eu vi. E isso se traduz na sua literatura, não só em A Capitua. É, não só. Não só. Não só na vida de Dona Luísa. Mas essa Capitua, eu queria que você falasse isso pro leitor, até pra, pra, pra... Não pra dar um spoiler pra ele, mas pra mostrar a importância dessa figura. É. Porque, ao escrever sobre essa mulher, você não tá escrevendo só sobre uma mulher. Você tá escrevendo sobre as mulheres. É, ela é. E é uma mulher fálica. Ela é uma mulher que... Ela não foi assim, tão poderosa como se pode imaginar. Mas ela tem... Ela veio... Eu sempre me... Sempre... O que me moveu... Eu chamo de partícula preciosa. Aquela... Aquele momento em que alguém que vai escrever alguma coisa tem uma intuição. Ou é um olhar de alguém. Ou é uma passada de mão no cabelo de outro. Ou é uma criança que corre. Mas dá alguma coisa que sacode você. Eu chamo de partícula preciosa. Eu raramente pergunto pras pessoas que vêm aqui, Bernadette, de onde elas tiram as ideias. Eu acho que eu nunca perguntei pra nenhum poeta, nenhum prosador, qual é a inspiração dele. Porque eu acho uma pergunta absurda. É. Porque tudo é inspiração. Tudo. Mas a questão é... Você tem a ideia e você se dedica a pesquisar. É, eu pesquiso. E depois da pesquisa, você reúne... Como o Mário de Andrade fazia, você reúne todos os dados e começa a escrever. É isso? Grijal, eu pesquiso. Tem a partícula preciosa, que eu chamo, que o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Por que uma mulher dessa vem pro Espírito Santo acompanhando o marido, quando ela era uma dama da corte portuguesa. E isso aqui era um lugar de mosquito, lama, índio... Índio. Perigos. Bárbaros, perigos. E ela vem. Ela vem com ele. Está nos dois testamentos. No testamento dele, o que existe aqui no Espírito Santo, no arquivo municipal lá, no arquivo do Estado lá, existe uma cópia de um testamento dele, que ele diz, queira Deus que eu chegue na minha capitania do Espírito Santo, para onde vou com minha mulher e toda a minha casa. Sim, toda a minha casa. É bem sagrado isso. É, toda a minha casa. Então, ela veio com ele, sim. Está comprovado ali no documento. Sabe o que eu descobri? Ela era... Ela não podia ter filhos. Ela não tinha filhos. E na época dela, e eu digo isso aí nesse livro, a mulher que não tinha filhos, era tida como mula. Não podia procriar. Era uma mulher de segunda mão. Era um arranjo que o homem tinha em casa, para fazer, lavar a roupa, passar, cozinhar, etc. Eu digo isso aí. E aí eu pensei, ela não tinha filhos. Quem sabe? Quem sabe o que moveu essa mulher para vir para cá, para essa capitania bárbara, cheia de índios degradados. Talvez a esperança de que aqui ela pudesse procriar. Ela pudesse engravidar. Talvez. Porque tudo meu é talvez. Eu não afirmo nada em lugar nenhum. Eu mesma sou uma incógnita para mim mesma. Mas, de toda maneira, talvez. Olha que coisa mais linda. Ela tivesse essa esperança. E ela vem com ele, mas aí ela não tem filhos, continua sem os filhos. Eu penso que essa mulher não foi uma mulher assim tão... Porque, na verdade, a felicidade é uma invenção dos desesperados. Está sempre onde não está. O desespero leva a pessoa a pensar que existe a felicidade. Ela não existe. A felicidade é o não ter felicidade como uma meta. é ser por si, com todos os seus problemas, suas dores e amores, ser feliz a si mesmo. Estou sendo um pouco budista aqui, porque eu ando lendo muito o Bill Mishu Han, um filósofo budista. Não tem problema nenhum. Mas, de toda maneira, aí a Dona Luísa tem isso. Esse livro é uma ficção. É apoiado em pesquisas históricas. Eu dei aula em Portugal, na Universidade do Algarve, e aproveitei para ver, sondasse lá, eu tinha alguma coisa sobre ela, porque ninguém sabia nada. Agora, se... Encontrou coisa sobre ela? Tem um testamento, um outro testamento dele também, mas sempre sobre a vista do homem. Nada. E ela nasceu em Nice, que na época era Nisa, que era Itália, não era França. Ela não é portuguesa de nascimento. Isso eu descobri lá. Mas ela vem com o marido e supõe-se que ela tinha uma caravela, portanto, ela tinha uma tensa real. Isso eu descobri também. O rei pagava a ela alguma coisa. Ou seja, ou o pai dela foi guerreiro naquelas guerras luzas, ou ela foi casada antes dele. Porque o marido podia ter deixado. Essas dúvidas em cima do histórico, uma mulher que não tem um sobrenome fixo, porque alguns dizem que é Grimaldi, da ilustre família dos Grimaldi. Eu pesquisei até dizer chega. Não tinha uma Luísa na época dela, na família Grimaldi. Olha, 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 olha. E ela tem um sobrenome, tem um sobrenome, ela tinha o nome italiano. Luísa foi o nome dela português. Que aqui eu falo de um acróstico do nome dela, Ludovica. Ludovica que vem de Luísa, né? Que vem de Luísa. É um acróstico, está aqui nesse livro. Levo sempre meus cuidados uma formosa donzela. Do bem que triste pus nela o coração transpassado vive a morrer dia a dia, inimigo do meu fado. Conheceu-me, conhecia, a ela só, ei amado. É a Ludovica, não, todos os acrósticos. É o acróstico, né? Está aí, olha só. Capitou a upiana, panelinha de breu, corações de cristal, ou a vida secreta das seladeiras, que tem que, independentemente de me chamarem de machista ou não, me vem à cabeça a ideia feminina, né? Coração de cristal, quer dizer, um coração mais frágil. Frágil. E a seladeira, que durante muito tempo, infelizmente, foi relegada às mulheres. As contas no canto, em que você, existe um pequeno conto chamado A Cançoneta da Bela Casada, que é uma beleza. Gosto. Eu acho muito difícil, Bernadette, não admitir que a sua literatura é uma literatura que tem como sujeito à figura feminina, é óbvio. Mas e como objeto? E como objeto? Os seus livros, claro, você quer, como eu também quero, como todo escritor quer, que seja lido por todos. Mas, me parece que alguns contos vão ser melhor compreendidos, ou mais bem compreendidos, se forem lidos por quem conhece o universo feminino. Não sei, Grijão. Eu vou até aceitar isso aí. Não, eu não sei. Não, olha só, é uma visão que eu tenho. Não, não é necessariamente a verdadeira. é uma impressão que eu tenho. Mas que elas todas, eles todos falando de mulher, é verdade. Né? O Corações de Cristal é de cabo a rabo mulher. Cabo a rabo. Começa com uma menina, uma ginasta, e acaba com uma velhinha num lugar lá, de velhinha, no asilo. Ele é de cabo a rabo mulher. Corações de Cristal é um livro, ou a vida secreta das enceradeiras, já é por isso mesmo. Você acertou. é essa coisa da pseudo-fragilidade, da delicadeza. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não acredito numa literatura feminina, porque pensam que literatura feminina é a de delicadeza, flores, aroma, coelhinho no jardim. Mas aí não leram Lélida Pinhon, não leram... Isso é, mas... Bernadette Lira... Obrigada. Vamos botar nesse ilustrismo. Poxa, né? Mas existe ainda uma mítica disso. Mas a gente sabe que essa mítica é a mítica social, né? O país, infelizmente, é um país assim, meio ainda colonizado. Aliás, sempre foi colonizado, né? Os índios que eram os donos da terra não têm vez até hoje, coitado. Mas, enfim, voltando aqui para a ideia das mulheres, me apraz falar sobre as mulheres, falar sobre o que eu conheço. como eu te falei, da vez passada, o homem para mim é o outro lado da lua, eu tenho, sabe, todo o respeito. Gosto, por exemplo, o Cortázar é um... para mim é um gênio da literatura. Eu amo o Cortázar. Também. Amo. Amo os livros dele. Bartelme, dona de Bartelme, é uma coisa fantástica. Que é pouco conhecido no Brasil, né? Muito pouco, e revolucionou a literatura americana. Exatamente. Acabou com aqueles romanção, M.A., botou tudo no chinelo. Há pouco tempo saiu uma tradução do Pai Morto, que é boa. Eu tenho. É uma boa, né? Eu tenho. Eu tenho tudo dele que eu pude. E tem esse, e tem Vida de Cidade. É, Vida de Cidade é uma coisa. Mas saiu agora, saiu há pouco tempo, eu até comprei. Grandes Dias. Grandes Dias eu tenho. Porque são os Forte Stories e Six Stories. E eu comprei, em Portugal, eu comprei todos os contos dele num volume só. 60 contos. É 60 contos. E eu comprei na França alguns que eu não tinha achado fora do Brasil. Eu me lembro que na sua casa eu vi o Leroy. É, Leroy. Que eu tenho como The King, né? Eu tenho. Ah, mas o Leroy é maravilhoso. É, ótimo, ótimo. Nós já estamos aqui. Pois é, são homens. São homens. Donald Bartel me ensinou uma coisa. Nenhum escritor inventa palavras. As palavras, elas estão aí, elas são, elas são eternas, são as mesmas. Só basta você escolher. Drummond já falava isso também. Você tem que revivê-las. É, revivê-las. Né? Encandecê-las, eu acho. Pra mim é isso. Eu tenho uma técnica especial pra fazer minhas histórias. Isso eu reconheço. Fale pra nós sobre isso. É. Uma técnica especial. É. Eu não repito. Primeiro, se eu tenho que sacrificar alguma coisa, quando eu vou fazer uma revisão de um conto, eu sacrifico todos os coitados dos adjetivos. Bartel me fazia isso. Ah, Bartel me ensinou isso. Me ensinou, eu aprendi com ele. Adjetivo só entra na história, se for muito essa de Queiroz. O Salinger dizia, dizia naquele livro dele, ótimo, salvo engano, é, carpinteiro, levanta a comeira. Ah, carpinteiro, sim. É o pra cima com a viga moçada, que saiu depois, né? Pra cima com a viga. Isso. E nesse livro, os dois irmãos estão conversando, e ele fala, ele diz, mas por que você vai sacrificar os adjetivos? Qual é o problema em escrever com muitos adjetivos? Então, vem duas figuras que têm visões diferentes, o Bartel me e o Salinger, que eram da mesma geração. É, mas o Salinger... É, é, é... É, o Bartel me é um pouco depois, né? O Bartel me é um pouco depois do Salinger. Mas também o Bartel me, não é que ele não use os adjetivos, é que ele faz uma... Ele renova o adjetivo de um jeito que você não percebe que aquele adjetivo já é batido. É uma coisa fantástica, aquele escritor. E ele mudou a literatura americana, eu acho isso. É, ele... Eu tenho um apreço maior por Vonnegut. Bom, eu já sei dessa sua paixão pelo Vonnegut. É, é antiga. Que são duas figuras diferentes. É. Mas eu gosto muito do Bartel também. Salvo engano, quem me apresentou o Bartel foi você. Eu acho que sim, porque quem me apresentou o Bartel foi Tatajiba. É, você que me apresentou o Bartel. Fernando Tatajiba, que éramos amicíssimos. Eu sei. Amicíssimos. Tatajiba era um gênio. É. Eu ouvi-se pouco. Era um Kafka... Capixaba. Ele tinha um sentido do sinistro incrível. É. E nós conversávamos muito. Eu li depois, antes de ler O Sol e o Céu da Boca, eu li os contos que ele publicou na revista Letra. Isso, eu me lembro desses contos. E depois eu fui ler O Sol e o Céu da Boca, que é sensacional. Sensacional. Mas e Conceição da Barra? Bom, aí chegamos na minha terra. Conceição da sua terra. Meu coração. Uma terra dos seus livros. É. Né? É. Aquela ideia do Dostoiévski, de que você quer escrever sobre o mundo, escreva sobre sua aldeia. É. Sua aldeia. Não é só o afeto. É. Me parece, posso estar enganado, que você vê uma Conceição da Barra que a gente não conhece. Eu acho que nem eu reconheceria hoje a Barra. Porque eu tenho a Barra cristalizada dentro de mim. Eu tenho a Barra, aquela Barra toda da minha infância, aquela Barra toda de areia. Eu chamo a Barra de mim a flor de areia. Porque era areia, areia, mar, areia, mar e areia. Mais nada. Aqui vai todo o meu afeto quando eu digo isso. É toda a minha paixão por aquilo. Você tem uma crônica belíssima sobre isso. Pé no chão, areia quente, mar aberto, seis quilômetros de praia, que nós temos lá, mar morno, por causa da corrente marinha, cheiro de mar, barulho de mar, o cricaré, aquela coisa lenta que vai indo, vai indo, trazendo. Você conheceu a bugia antes de ela acabar, né? Conheci a bugia antes do mar passar por cima dela. E acabar com toda aquela casa de veranista que fizeram lá indevidamente, que devem ter escavado. Qualquer coisa facilitou. O mar passou por cima. Hoje a Praia da Barra, para que ela exista, ela teve que ser cerceada. entre pedras. Eu nunca vi uma pedra quando eu era criança. Pedra, pedra. Não existia no horizonte. Era só lonjura, reta. A reta do horizonte, mar e céu. Porque a Barra não tinha. Era só areia. Não tinha pedra. Não tinha um rochedo. Não existe. Então tudo isso cresceu em mim. Eu acho que eu devo tudo o que eu sou, tudo, 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 ter nascido em Conceição da Barra. Porque ela formou, ela me formou. Ela me deu a devida doçura para encarar a areia quente. Ela me deu a devida propriedade para encarar os delírios. porque é uma cidade. O Clebinho, o Kleber, ex-professor da UFSS, você sabe quem? Sei. Autor de livros do livro Negros do Espírito Santo. O Kleber era muito meu amigo. Ele foi comigo à Barra uma vez para ver o Ticumbi. E ele falou com o Bernadette, se eu tivesse nascido nessa cidade, a minha vida teria sido outra. Porque ele tinha muitas mágoas na vida, porque ele era homossexual, aquela coisa toda. A Barra é mágica. Ele mesmo dizia, ele mesmo disse isso, a cidade é mágica. Tem uma certa magia que vem daquele rio, daquele mar, daquele céu muito azul, daquela estrela da tarde enorme, pendurada no céu, quase do tamanho da lua. Isso se traduziu na sua literatura a partir de Renato Pacheco, a partir da oferta do altar, do qual você é personagem, inclusive. Você seguiu um caminho, um caminho em colocar a Barra como personagem. É. Ela está em tudo. Você vai ver a Barra na minha noveleta nova que vai sair aí em maio. Com o livro para sair? É, ele está pronto, está na editora. Ele é a história da menina e o que acontece depois. depois. Opa, por falar nisso... E a Barra, tudo é Barra. Sem nome, não dou o nome da Barra, mas os entendidos entenderão. Me diga uma coisa, quais livros seus estão à disposição do leitor? É internet? É, pela internet? O Piana está. Quem quiser comprar o Piana, que está aqui na minha mão, quem quiser comprar o Piana, consegue onde esse livro? Eu... Ele saiu pela editora Lápis, que é a editora do Gelso. É a editora do Gelso. Mas onde que ele encontra para comprar esse livro? Gente, eu fico meio confusa. Eu costumo dar como referência para quem quiser meus livros a minha assessora de comunicação, que é a Lívia Corbelari. Porque a Lívia sabe onde... Ela vai caçar o livro para te mandar. Tudo bem, então. Então, vamos fazer o seguinte. Ela viria aqui hoje, mas ela foi chamada para uma reunião. Não tem problema. Quem estiver interessado nos livros da Bernadette, vai entrar no Instagram e vai procurar Lívia Corbelari. Lívia Corbelari é assessora de imprensa de Bernadette. Ela vai dar todas as dicas, vai mostrar todos os caminhos para você chegar à literatura dessa escritura. Agora, Guananira tem na editora Maré. Ah, editora... Olha aqui. Guananira sai pela editora Maré, que você encontra também a editora Maré no Instagram. Isso. Ok? Você falou que está saindo alguma coisa que talvez saia alguma coisa pela Cousa. O Saulinho já esteve aqui. Não, não, mas ainda estamos pensando. Ótimo. O Saulo já tem até prefaciador agendado, que é o Vitor Sei. Ah, sim, sim. Porque é mais de trechinhos, sobre literatura. Eu não sei fazer teoria da literatura. Eu não sei dar aula de teoria. Você foi meu aluno, você sabe. Que bom. Minhas aulas são pequenas histórias. Como agora a nossa conversa. Foram pequenas histórias. Infelizmente, acabou. É. A gente podia ficar mais um programa ainda. Gente, olha só. Foi um privilégio conversar com Bernadette, que é minha querida amiga, que, devo dizer, quando eu fui, quando eu fui tomar posse na Academia Espírito Santo e texto de letras, foi Bernadette que leu um belíssimo texto que me emocionou muito sobre mim, sobre minha obra. Me deixou, assim, muito, muito emocionado mesmo com isso aí. Eu devo muito a Bernadette. Agradeço demais a presença dela. Sei que vocês, olha, tenho certeza que vocês aproveitaram muito. e o que eu tenho a dizer a vocês é leiam os livros da Bernadette porque realmente vale a pena. Bernadette, querida, muito obrigado pela participação. Olha, eu é que agradeço, viu? Um grande beijo pra você. Olha, pra você. Valeu. Valeu, querida. Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. E aí